Olá pessoal, hoje você vai entender direito sobre Juizados Especiais Federais, Criminais e Cíveis. O IGF, como também são chamados, tem regulamentação na Lei 10.259 de 2001. A propósito, a Constituição Federal de 88 prevê expressamente a criação dos Juizados Especiais nos artigos 24, inciso 10, e 98, inciso 1º. Não é isso, Tiago Gomidi, tudo bem com você? É isso mesmo, Fátima, tudo bem. E nos três últimos programas, nós destacamos os Juizados Especiais Cíveis, os Juizados Especiais Criminais e os Juizados Especiais da Fazenda Pública, respectivamente. E dando continuidade ao tema ampliado de Juizados Especiais, hoje, na última entrevista da série, para a gente entender direito sobre os jefes, vamos conversar com Daniela Madeira, doutora e mestra em processo civil, juíza federal, membro da Comissão de Processo Civil da Escola de Magistratura Regional Federal, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e juíza auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça Federal e da Turma Nacional de Uniformização. Muito bem-vinda ao Entender Direito, doutora Daniela. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês, inclusive com o meu colega, doutor Rodolfo. Bom, como a doutora Daniela antecipou, também está aqui com a gente, Rodolfo Cronenberg Hartmann, juiz federal, autor de várias obras jurídicas, professor, mestre e doutorando. Doutor Rodolfo Hartmann, seja muito bem-vindo ao Entender Direito. Muito obrigado pelo convite, é realmente um prazer estar aqui, tendo a oportunidade de falar a respeito dos juizados especiais federais, ao lado também da minha equipe, da colega e amiga, da doutora Daniela. E só para situar aí quem nos acompanha agora, eu gostaria que a doutora Daniela inicialmente ressaltasse as principais características do juizado especial federal. Bem, as características básicas dos juizados especiais federais, elas são informadas ali pelos princípios que regem o sistema dos juizados. O primeiro que eu posso falar deles, que é o principal, assim, de início, é a autocomposição. O que seria esse princípio da autocomposição? Ele busca a consensualidade, é a forma mais rápida e eficaz da resolução dos conflitos através ou da conciliação ou de outros métodos de resolução consensual. Uma segunda característica que eu coloquei em relevo seria a oralidade, que nós temos nos juizados o princípio da oralidade. E o objetivo desse princípio é dar uma maior agilidade à entrega da prestação jurisdicional, beneficiando com isso o cidadão. Consiste, assim, na prevalência da palavra oral sobre a forma escrita. Desse princípio, outros princípios vêm juntamente com ele, como o da concentração, imediação e recorribilidade das decisões, entre outros. É uma outra característica que a gente tem nos juizados é a informalidade, que é aquele desapego às formas processuais rígidas, burocráticas. O juiz, ele deve buscar a efetividade do direito material, ou seja, se o ato processual, ele atinge a sua finalidade e não gera qualquer tipo de prejuízo, ele não deve ser anulado. É, por certo, que a informalidade, o princípio da informalidade, ele não se volta a favor das chamadas nulidades absolutas, né? Porque essas não se convaliam. Junto com a informalidade, nós temos a simplicidade, né? Que é um princípio que tem por escopo a compreensão da atividade judicial por parte do cidadão, de modo a aproximar o cidadão do poder judiciário. Então, nesse sentido da simplicidade, o princípio do processo, né? O pedido do processo, ele deve ser claro, ele deve ser objetivo, a fim de quê? Facilitar a resposta do réu, bem como a compreensão e a participação daqueles que têm, que não têm o conhecimento jurídico. E, por fim, nós temos a celeridade, né? Que se resume na rápida e eficiência prestação da tutela jurisdicional. E aqui a gente não pode se confundir a celeridade com o princípio da duração razoável do processo. Por quê? Porque, embora ambos versem sobre o mesmo tempo, né? Que é o tempo processual, A duração razoável do processo, ela determina que toda atividade judicial, do início ao fim, seja feita no menor tempo possível. Enquanto que a celeridade, ela mira, na verdade, a esfera procedimental, estabelecendo que todos os atos processuais devem produzir os seus resultados imediatamente. Basicamente, esse é um quadro com as principais características dos juizados especiais como um todo. Doutor Rodolfo, e quais as principais distinções entre os juizados especiais estaduais e os juizados especiais federais? Bem, são algumas diferenças. As leis foram criadas em momentos diferentes. A primeira delas, do juizado estadual, é a Lei 9.099,95. A dos juizados federais foi criada um pouco depois, em 10.259 de 2001. Entre as diferenças, nós temos que na lei do juizado estadual existe bedação para causas de interesse fazendário. Isso não faria muito sentido na Justiça Federal, pois a nossa competência, por vezes, leva em consideração a pessoa envolvida, a União, a Empresa Pública Federal, por exemplo. Então, no juizado federal, temos a possibilidade de fazenda pública no polo passivo. Além disso, entre outras distinções, temos o teto, o juizado estadual demanda de até 40 salários mínimos, um juizado federal demanda de até 60 salários mínimos, a competência do juizado estadual é opcional, o autor pode escolher entre a vara cível estadual ou o próprio juizado estadual, ao contrário do juizado especial federal, onde ele estiver sido instalado, a competência é absoluta. E, claro, temos também muitas outras diferenças. No juizado federal, existe a orientação no sentido de se admitir prova pericial de menor complexidade, que costuma não ser aceito no juizado especial estadual. Também temos a previsão, na lei do juizado federal, de possibilidade de interposição de recurso, de decisão interlocutória sobre tutela de urgência, o que não tem previsão em nenhum momento, ali em 9.099,95. Posso também destacar, com base nesse mesmo dispositivo, artigo 5º, lei 10.259 de 2001, que em juizado federal só é possível recurso de sentença de inédito, ou seja, sentença com base no artigo 487 do Código de Processo Civil, embora no juizado estadual o recurso nominado possa ser utilizado tanto para impugnar uma sentença definitiva, quanto outra sentença terminativa. Mas são inúmeras diferenças, outras, acredito, vamos até abordar no curso desse programa, como, por exemplo, só para encerrar uma última, a possibilidade de isso ser suscitado em um juizado federal, um incidente de uniformização de interpretação de lei federal, que também não encontra paralelo no sistema dos juizados estaduais. Enfim, são algumas diferenças entre os dois juizados. Doutora Daniela, eu gostaria que a senhora explanasse sobre as competências dos juizados especiais federais cíveis e os criminais. O primeiro ponto é que os juizados especiais federais, eles só julgam as matérias naturalmente que estão ali dentro da competência da Justiça Federal. ou seja, são dentro daquelas matérias ali balizadas no artigo 109 da Constituição Federal, que trata da competência dos juízes federais. A Lei nº 10.250, no âmbito dos juizados especiais cíveis federais, ela traz lá no artigo 3º a regra geral da competência absoluta quanto ao valor da causa. E aqui, esse ponto, ele é de suma importância, porque uma vez que o valor da causa nos juizados federais ele não pode ultrapassar 60 salários mínimos, então a competência fica dentro desse valor. O que isso quer dizer? Que havendo juizado especial federal cível, que abrange uma determinada região, o respectivo juizado especial, ele vai ser competente para julgar a causa, se o valor desta causa estiver dentro de 60 salários mínimos. Há também, em relação à matéria, quando a questão não se enquadrar em uma daquelas matérias proibidas pela lei. Há um rol de matérias dentro do artigo 3º, parágrafo 1º, que não podem ser julgadas nos juizados especiais. Exemplo delas, vou dar alguns exemplos que elas estão todas elencadas ali no parágrafo 1º do artigo 3º. Matérias que envolvem Estado estrangeiro ou organismo internacional. Essa vedação, ela advém do fato de que estas causas devem ser submetidas ao Tribunal Regional Federal, em caso de recurso, e não podem ser julgadas pela turma recursal. O mesmo raciocínio vai para a matéria que trata de disputa de direitos indígenas. Então, essas matérias, elas não podem ser da competência dos juizados especiais federais. Um outro exemplo é a impetração de mandato de segurança, ação popular, ação de desapropriação. Todos esses exemplos estão elencados ali no parágrafo 1º do artigo 3º da lei de juizados especiais federais. Quanto à competência dos juizados especiais criminais, o artigo 2º da lei de 1259, ela expressamente prevê que compete o juizado especial federal criminal processar e julgar os feitos da justiça federal relativo aos crimes de menor potencial ofensivo. Aí a gente se pergunta, o que seria crime de menor potencial ofensivo? Como a gente não tem na nossa lei, a gente se utiliza da lei 9099, que se aplica subsidiariamente. E lá na lei 9099, ela diz que a infração de menor potencial ofensivo são as contravenções penais e os crimes a que a lei não combine a pena máxima, não superior a dois anos, cumulada ou não com multa. Aí nesse ponto, nesse aspecto, a gente tem que lembrar o seguinte, a gente vai aplicar a lei 9099, do que for compatível com a lei 10.251. E aqui a gente não pode se distanciar do texto constitucional, porque nesse ponto, a nossa Constituição Federal, ela exclui da competência da justiça federal o julgamento das contravenções penais. Então, neste caso, a justiça federal, ela não vai julgar a contravenção penal. Então, nos juizados especiais federais, só serão julgados os crimes a que a lei combine a pena máxima, não superior a dois anos. E quem pode ajuizar ações nos jefes? Ou seja, quem tem legitimidade para tanto, doutor Rodolfo? Bem, a nossa lei 10.259 de 2001, ela não diz de maneira específica quem seriam os legitimados ativos. Nós temos, em realidade, a previsão muito clara quanto ao polo passivo, no artigo 6º, inciso 2º, você vai ter a União, autarquias, fundações e empresas públicas federais. O primeiro inciso até fala de uma maneira muito genérica na possibilidade da demanda do juizado federal ser proposta por pessoas físicas, microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas em lei. Isso acaba sendo feito uma interpretação em cotejo com a Lei 9.099,95. O artigo 8º tem outros ali descritos que podem ser legitimados ativos. Agora, em prol da inafastabilidade do judiciário, existe até uma interpretação mais ampla no que se refere àqueles que não podem ser parte no juizado estadual. Por exemplo, no juizado estadual, não podemos ter um autor que seja incapaz. No juizado especial federal, isso já acontece com alguma frequência. Às vezes temos demandas envolvendo benefícios previdenciários que são propostas por pessoas que são absolutamente incapazes. Então, existem, sim, algumas diferenças quanto às legitimidades para o juizado federal. De qualquer maneira, a nossa baliza, a regra geral, seria o artigo 6º da Lei 10.259, de 2001, um cotejo com o artigo 8º da Lei 9.099,95. E a necessidade de se constituir advogado para a propositura de ação no Juizado Especial Federal, doutora Daniela? Essa é uma pergunta interessante, porque a parte, ela pode dar entrada no seu processo, nos Juizados Especiais Federais, sem advogado. Mas, no entanto, nós sabemos que o advogado, ele é o profissional apto, indicado, para auxiliar a parte no procedimento relativo à tramitação da ação. Mas, pela lei, é possível, sim, propor uma ação pessoalmente no Juizado Especial Federal, se assim a parte desejar, munindo os seus documentos necessários, RG, CPF, e também é facultado, a parte, constituir um advogado, seja ele público ou particular. Público seria a Defensoria Pública da União. As sessões judiciárias federais, elas possuem uma sessão de atendimento para auxiliar as pessoas que desejam entrar com uma ação sem advogado nos juizados, sempre buscando a garantia, esse acesso aos Juizados Especiais Federais. Mas é importante frisar aqui que nos processos criminais, ou seja, tratando de processos criminais, que, perante os Juizados Especiais Federais, a parte, ela deve, obrigatoriamente, estar assistida de um advogado, ou, em grau de recurso, também, a parte deve, obrigatoriamente, estar assistida por um advogado. Doutor Rodolfo, e onde deve ser proposta a ação no âmbito do Juizado Especial Federal? Seria no domicílio do autor, por exemplo, ou no local onde ocorreu o fato a ser discutido judicialmente? Bem, essa dúvida depende de algumas circunstâncias. A competência da Justiça Federal era prevista no artigo 109 da Constituição. Temos hoje até um dispositivo que é o artigo 45 do Código de Processo Civil que reproduz, em parte, e tenta atualizar a norma constitucional, por exemplo, dizendo que a Federal não julga causas de insolvência, de recuperação judicial, que não está escrito no texto constitucional. Mas, na Constituição, temos o artigo 109, parágrafo 2º, que prevê que, quando se tratar de demanda proposta em face da União, existe a possibilidade de um autor escolher a base territorial. Então, é uma norma constitucional. Ela vai se sobrepor sobre todo o ordenamento jurídico infraconstitucional, de modo que, no caso de uma demanda no Juizado Federal em face da União, diz esse dispositivo que o autor pode escolher no seu próprio domicílio, pode ser no local do evento também, ou, eventualmente, até no Distrito Federal. Isso, repito, se a União figurar no polo passivo em Juizado Federal. Caso quem esteja no polo passivo seja uma autarquia federal, podemos ter, por exemplo, o INSS, podemos ter uma empresa pública também, empresa pública como a Caixa Econômica, a Empresa Brasileira de Corrês e Telégrafos, e nessas outras hipóteses, já caímos no regramento do artigo 4º, Lei 9.099, barra 95, aplicado de maneira subsidiária, por conta do microsistema. E esse artigo 4º da Lei 9.099, barra 95, prevê a possibilidade da demanda ser proposta no domicílio do réu, pode ser no local do cumprimento da obrigação, ou até no domicílio do autor, ou no local do fardo, quando for a ação que busca a reparação de dano. Então, assim, a competência do foro do Juizado Federal depende, efetivamente, de algumas circunstâncias, como, por exemplo, quem figura no polo passivo da demanda. Nos julgamentos pelos Juizados Especiais Federais, é obrigatória a presença das partes às audiências, doutora Daniela? É, a presença das partes em todas as audiências, ela é sempre importante, né? Só que, os efeitos da ausência das partes nas audiências, ela é diferente em se tratando da ausência da parte autora, ou em se tratando da ausência da parte ré. no caso da ausência da parte ré, ela não prejudica o andamento do processo. Lógico que a ausência da parte ré numa conciliação, ela impede a realização do ato de conciliar, mas, como dito, ela não impede que o processo proscila. Agora, no caso da ausência da parte autora, a gente tem um dispositivo da Lei 9.099, que é o artigo 51, que se aplica subsidiariamente ao procedimento dos juizados especiais federais e que diz que o processo deve ser extinto quando o autor deixa de comparecer a qualquer das audiências do processo. Então, os efeitos são distintos dependendo de qual das partes deixam de comparecer a audiência. doutor Rodolfo, quanto ao valor da causa, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese relativa ao tema 1030 dos recursos especiais repetitivos, pelo qual admite-se a possibilidade de que a parte renuncie a valores que excedam 60 salários mínimos para conseguir justamente demandar em juizado especial federal. Eu gostaria que o senhor detalhasse melhor esse entendimento do STJ. Bem, a competência do Juizado Federal é absoluta, isso de acordo com o artigo 3º, parágrafo 3º da Lei 10.259 de 2001. De acordo com o CAPT, as demandas nos juizados federais devem ser de até 60 salários mínimos, mas, eventualmente, podemos ter algum tipo de situação que envolva uma relação jurídica continuativa, por exemplo, demandas em face do INSS. Inclusive, o mesmo artigo 3º da Lei 10.259 de 2001 prevê que, para se aferir se o conteúdo fica dentro de 60 salários mínimos, seria necessário somar o valor de 12 prestações durante cada mês por um ano para apurar se está dentro desse teto de 60 salários mínimos. Acontece que, muitas vezes, a demanda proposta com a soma desses 12 meses dentro da competência do Juizado Especial Federal, mas, eventualmente, liminares são negadas e, no momento em que a decisão transita em julgado favorável ao autor, a necessidade de implementar o benefício previdenciário e de também pagar o retroativo. O pagamento das dívidas pela Fazenda Pública se dá por RPV ou precatório, no caso, o RPV requisição de pequeno valor, ele, no Juizado Federal, são até 60 salários mínimos, o precatório é um valor mais elevado, são acima de 60 salários mínimos e tem até uma peculiaridade por conta de emenda constitucional aprovada em dezembro de 2021, o precatório deve ser requisitado até 2 de abril do corrente ano para pagamento no ano seguinte, se for após, somente dois anos depois. Então, justamente, o que o tema 1030 julgado pelo STJ foi balizado foi essa questão da competência. Eventualmente, a parte, ela teria que entrar em uma vara previdenciária porque a soma de 12 prestações seria superior a 60 salários mínimos e ela renunciaria o excesso para se enquadrar dentro desse teto estabelecido no artigo 3º da lei 10.259 de 2001. Na verdade, é uma questão que gerava muitas discussões no dia a dia em juizados, em turmas reforçais e agora tem um precedente vinculante desde 2020 auxiliando naquele que seria o entendimento prevalente. Haveria aí uma tramitação mais rápida e menos formalidade, não é, doutor Rodolfo? Exatamente, nesse sentido, haveria, assim, um entendimento já pacificado no precedente que ele é vinculante, então, cabe a linha de discussões nesse sentido. Isso favorece muito uma agilidade processual com a questão que agora já se encontra superada pela aprovação desse tema de 2030. Doutora Daniela, e é possível o ajuizamento de ações coletivas referentes a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos? É, para responder a essa pergunta a gente tem que ter em mente o que é uma ação coletiva, né, porque a ação coletiva ela é aquele instrumento daquelas pessoas que são autorizadas por lei para defender direitos de um grupo de pessoas, de uma coletividade. Então, a decisão dessa ação coletiva ela pode afetar não só os indivíduos envolvidos, mas também beneficiar toda a sociedade. Só que aí a gente volta lá no artigo 3º da Lei dos Juizados Especiais Federais, né, porque ele trata das matérias que são excluídas dos juizados especiais e ali a previsão da vedação de demandas sobre direitos e interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos sejam julgados nos juizados especiais, o que significa, né, por via de consequência, que nos juizados especiais não são julgadas ações civis públicas nem outras ações tipicamente coletivas. Só que aqui a gente tem que frisar o seguinte, essa vedação da lei ela somente se aplica às ações coletivas, de forma que a pretensão individual que seja tutelada por uma ação coletiva, ela pode ser julgada nos juizados especiais federais, nada impede que haja uma ação individual para tutela desses direitos. E como é que ocorre a juntada de provas nos jefes, doutor Rodolfo? Há aí alguma distinção para a elaboração de provas na comparação com a justiça comum? Em realidade não muito. A parte autora no juizado federal algumas vezes já distribui a demanda com alguma prova documental, ela pode já requerer se for o caso a designação de audiência em momento próprio para a inquirição de testemunhas, para depoimento pessoal, até para a exibição de arquivos de vídeo ou áudio em audiência, isso pelo menos é estipulado no código de processo civil que para efeitos de exibição já deveria ser requerido na própria petição inicial, então apesar do juizado ser calcado em alguns princípios como o que busca a informalidade, a serenidade entre outros, no que diz respeito a produção de prova propriamente dita, não há muitas diferenças, não há muitas diferenças e até alguns aspectos do juizado acabaram influenciando o novo CPC que hoje é aplicável por exemplo em Varacílio. Nós tínhamos no juizado não há nenhum artigo não há nenhum artigo vedando prova pericial por exemplo, mas nós tínhamos na lei 9.099 a previsão do chamado exame técnico simplificado, então até mesmo era possível na lei do juizado estadual e também vale para o juizado federal a inquirição de especialista em audiência de instituição de julgamento a respeito de questões técnicas e isso agora inclusive acabou influenciando o CPC. O CPC no artigo 464 e parágrafos ele passa a prever exatamente esse mesmo tipo de prova então de certa maneira até o microsistema dos juizados ele estava na vanguarda então quanto ao que foi indagado se há grandes distinções para a elaboração de provas na justiça comum e no juizado eu diria que não nós vamos ter provas corais em AJ vamos ter provas documentais podemos ter prova emprestada como já vinha reconhecendo a jurisprudência e também o abor expressamente o artigo 372 do código de processo civil enfim nesse ponto não temos assim grandes diferenças ainda com o senhor doutor Rodolfo Hartmann a produção de prova pericial ela é possível no âmbito do juizado especial federal? então nós não temos restrição alguma quanto a produção de prova pericial em qualquer juizado quando se nega normalmente o argumento é que violaria a base principiológica essa base principiológica que é indicada no artigo 2º da lei 9.099 barra 95 como a doutora Daniela até mencionou no momento anterior respondendo a primeira pergunta o juizado tem certos critérios como o critério da informalidade da simplicidade e uma prova pericial para se conspirar contra essa base principiológica acontece que no juizado estadual é muito corriqueiro muito corriqueiro mesmo vedar a prova pericial mas nós nos juizados federais acabamos permitindo não perícias complexas não mas por exemplo é muito corriqueiro em juizado federal causas de natureza previdenciária e às vezes uma pensão por invalidez é necessário que haja uma produção de prova técnica demonstrando-se realmente o demandante ele padece de alguma doença que o incapacite para o trabalho para a vida de uma forma geral então fato em juizado federal e a maior parte das demandas hoje na juíza federal acabam indo para o juizado por conta da competência absoluta acabam tratando certas matérias matéria previdenciária e isso justificaria uma prova pericial simples uma prova pericial simples não uma prova muito técnica muito complexa isso realmente resvalaria na base principiológica mas em suma para concluir nos juizados federais costumam ser admitidos sim novas periciais doutora Daniela Madeira se o autor tiver o pedido julgado improcedente no juizado especial federal ele terá condenação nos ônus sucumbenciais essa pergunta eu sempre geralmente me perguntam se meu pedido for julgado improcedente nos juizados serei condenado nos ônus sucumbenciais os ônus sucumbenciais ele é pago por quem perdeu a ação essa é a regra e os ônus sucumbenciais eles englobam os honorários de advogado e as custas processuais só que os juizados especiais eles têm uma peculiaridade a primeira fase do processo que vai do pedido inicial até a sentença nessa primeira fase se o autor tiver o pedido julgado improcedente ele não terá condenação nos ônus comerciais a sentença ela virá sem custos e sem honorários agora caso ele queira recorrer dessa sentença contra essa sentença de improcedência para a turma recursal e não for beneficiada da justiça gratuita aí sim ele vai arcar com os ônus comerciais doutor rodolfo e das decisões proferidas nos juizados especiais federais cabe recurso especial para o STJ e recurso extraordinário para o supremo tribunal federal a sistemática recursal dos juizados federais ela pode ser sintetizada mais ou menos assim nas decisões interlocutórias dos juizados especiais federais dessas decisões interlocutórias não existe previsão de recurso a jurisprudência sinaliza a possibilidade da impetração de um mandato de segurança na turma recursal o único cuidado é que como foi também falado anteriormente existe a possibilidade de interpor recurso das decisões interlocutórias sobre tutela de urgência quanto a sentença a sentença no juizado federal só permite recurso inominado caso seja uma sentença que tenha resolvido o mérito também já foi abordado antes havendo o recurso nominado estando na turma recursal se houver uma decisão monocrática do relator admite-se a interposição do agravo interno inclusive muitos regimentos fazem menção a esse agravo citando normas do próprio código de processo civil então poderia-se entender que não é que o regimento esteja criando o recurso na verdade o recurso existe no CPC e da decisão deste agravo interno ou da decisão do órgão colegiado do recurso nominado nesse caso sim seria possível a interposição do recurso extraordinário em nenhum juizado especial é possível a interposição de recurso especial para impugnar a corda da turma recursal só seria cabível o recurso extraordinário e qual o motivo disso? o motivo disso basicamente é que na constituição nós temos o artigo 102 inciso 3 com a previsão de que cabe recurso extraordinário de decisões proferidas em última única instância quando por exemplo a decisão violar a constituição só que no artigo 105 inciso 3 da mesma constituição existe uma expressão a mais cabe recurso especial de decisões proferidas em última única instância dadas por tribunal por tribunal ou seja o recurso especial só pode ser utilizado quando for para impugnar a decisão de tribunal e no caso específico a turma recursal embora atue como uma instância revisora ela é realmente instância revisora do juizado especial federal não é considerada como um tribunal no sentido tradicional e por esse motivo estaria afastada a possibilidade do uso do recurso especial é tema inclusive sumulado pelo superior tribunal de justiça por outro lado para o recurso extraordinário não há qualquer tipo de impedimento também é tema inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal previsão sumula 640 do Supremo Tribunal Federal expressa essa possibilidade afinal é muito incomum muito incomum o recurso extraordinário impugnar uma decisão de juiz estamos habituados com o recurso extraordinário impugnando decisão de desembargador ou de ministro do STJ mas recurso extraordinário impugnar decisão de juiz é extremamente incomum e essa é uma das duas hipóteses mencionadas na súmula 640 do Supremo Tribunal Federal então em suma temos a possibilidade do recurso extraordinário do acordo proferido pela turma recursal mas não seria possível mesmo quanto ao uso do recurso especial e por esse motivo certamente o STJ ele tem que fazer valer seus entendimentos sobre a interpretação da lei federal de outras formas previstas em lei doutora Daniela quando houver divergência entre um acórdão de turma recursal e um entendimento aqui do Superior Tribunal de Justiça como essa discrepância de entendimentos é dirimida então complementando agora o que o doutor Rodolfo falou porque não é cabível o recurso especial quando os juizados especiais federais eles foram instituídos a experiência vivenciada lá com os juizados especiais estaduais já havia demonstrado ali uma necessidade de que houvesse um mecanismo para assegurar o respeito aos entendimentos consolidados do STJ então assim veio a turma nacional de uniformização que é a TNU que ela foi criada não apenas para uniformizar os entendimentos divergentes das turmas recursais de diferentes regiões mas também para garantir esse cumprimento das decisões do Superior Tribunal de Justiça então a gente tem lá na nossa lei 10.259 no artigo 14 parágrafo 2º que confere a TNU a função de dirimir essas divergências de interpretação de jurisprudência no âmbito do sistema de recurso dos juizados especiais federais e também para garantir a observância da jurisprudência dominante do STJ a gente tem que ter a gente tem que ter em mente que a TNU ela tem sede na capital federal ela é presidida por um ministro corregidor geral da justiça federal ela é composta por juízes federais indicados pelos TRF são dois por cada região com mandato de dois anos e a condição de membro da turma recursal ele é pressuposto para designação como juiz membro da TNU então assim no âmbito dos juizados especiais federais foi criado pedido de uniformização que ele pode ser interposto perante a TNU sempre quando houver uma divergência entre um acordo da turma recursal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça essa implementação desse pedido de uniformização ele veio veio motivado com o escopo de imprimir uma racionalidade a esse sistema dos juizados especiais federais doutora Daniela e no caso de turmas recursais diferentes entenderem diversamente sobre o mesmo tema como é que isso é resolvido em prol da segurança jurídica então no âmbito da Justiça Federal nós temos cinco tribunais regionais federais o sexto foi criado agora em breve já teremos o Tribunal Regional Federal da sexta região então a gente tem da primeira da segunda da terceira da quarta e da quinta então a gente tem que fazer uma separação se a divergência de julgamento das turmas recursais ele for no âmbito da mesma região ou seja entre turmas recursais no âmbito do mesmo Tribunal Regional da segunda região ou então no âmbito de turmas recursais no âmbito da terceira região esse pedido de uniformização de jurisprudência ele será apreciado pela turma regional de uniformização que é a nossa TRU né é por quê porque aqui a finalidade vai ser a uniformidade de entendimento no âmbito regional e aí cada tribunal regional ele vai disciplinar o funcionamento da TRU agora havendo os julgamentos divergentes entre turmas recursais de regiões distintas exemplo entre uma turma recursal da segunda região e uma turma recursal da terceira região aí cabe esse julgamento de pedido de uniformização a TNU que é a turma nacional de uniformização por quê? porque aí a finalidade vai ser a uniformização a nível nacional e qual é o objetivo dessa uniformização? é garantir realmente a segurança do ordenamento jurídico tanto a nível regional como a nível nacional bem e apesar de não caber o recurso especial como já foi mencionado aqui existe o pedido de uniformização de interpretação de lei perante a que o STJ como é que funciona esse tipo de pedido e em quais hipóteses ele é cabível doutor Rodolfo? bem esse mecanismo ele foi criado na lei do juizado especial federal como a doutora Daniela mencionou ele se encontra no artigo 14 lei 10.259 de 2001 não existe portanto na lei do juizado estadual e claro é aquela preocupação até pela experiência que estava ocorrendo nos juizados estaduais de nem sempre os juizados estaduais estarem aplicando a interpretação da lei federal de acordo com aquilo que o superior tribunal de justiça decidia mas tem essa peculiaridade o STJ não era órgão revisor dos juizados estaduais pelo descabimento do recurso especial acontece que foi criado esse incidente de uniformização de interpretação de lei federal ele pode ocorrer em determinadas situações como a doutora Daniela bem expôs podemos ter eventualmente uma divergência entre turmas recursais federais da mesma região podemos ter divergência entre turmas recursais de regiões diferentes caso em que ele será suscitado e decidido de acordo com a turma nacional de uniformização cuja estrutura também foi relatada mas eventualmente pode ser que a decisão da turma nacional de uniformização permaneça contrária à interpretação dada pelo STJ e por conta disso embora não haja possibilidade de recurso especial em âmbito de juizado federal a lei 10.259 de 2001 ela prevê no artigo 14 parágrafo 4º e parágrafo 5º que caso a decisão da TNU ela seja contrária à orientação do STJ o STJ pode ser provocado ele pode ser estado a dar a palavra final ou seja de certa maneira embora não haja recurso especial esse mecanismo permite que o tema chegue ao STJ de modo que o STJ possa impor a sua interpretação naquele caso naquela determinada situação agora temos um problema porque esse mecanismo existe na lei do juizado federal e também existe na lei do juizado fazendário estadual que é a lei 12.153 de 2009 e essas duas últimas leis juizado federal e juizado fazendário são semelhantes porque permitem fazenda pública no polo passivo agora o problema persistia nos juizados estaduais o que fazer na lei 9099 barra 95 nos juizados estaduais quando o juiz do juizado estadual ou o juiz da turma recursal desse uma decisão contrária à interpretação de lei federal do STJ e aí foi criada a polêmica resolução número 3 de 2016 essa resolução só para os juizados estaduais autoriza que se a parte se sentir prejudicada se a parte deslumbrar que o juiz do juizado estadual ou da turma recursal não está seguindo a orientação do STJ ele que se sente prejudicado pode ajuizar uma ação de reclamação perante o tribunal de justiça local isso até é muito questionável porque pelo código de processo civil a reclamação deve ser proposta perante o tribunal que foi desrespeitado é o que diz expressamente o artigo 988 do CTC de 2015 mas a resolução diz que não a resolução diz que a reclamação deve ser proposta não no STJ mas sim nos tribunais estaduais para verificar se os juizados estaduais estão descobrindo a orientação do STJ sobre a aplicação da lei federal então no juizado estadual é um pouquinho diferente no juizado federal é mais simples esse incidente de uniformização de interpretação de lei federal pode chegar até o superior ao tribunal de justiça doutor Rodolfo e qual a solução a ser dada por exemplo quando existem precedentes de tribunais diferentes em sentidos distintos ou quando há um precedente de tribunal externo a estrutura recursal dos juizados especiais com interpretação diversa daquela conferida por uma turma de uniformização enfim existe essa possibilidade de tentar levar esse mecanismo ao superior ao tribunal de justiça para que a questão seja dirimida nesse âmbito também poderia ser feito sim de outra forma nós temos a possibilidade de outros instrumentos no código de processo civil tentando fazer a criança tentando viabilizar a criação de um precedente vinculante que pudesse ser adotado de maneira uniforme naquela mesma base territorial então eu chamo a atenção é claro que é uma discussão muito grande ainda sobre esse tópico afinal o nosso código de processo civil está em vigor há pouco tempo mas existe previsão e possibilidade de instauração de incidentes como IRDR como IAC para a criação de padrões decisórios aplicados inclusive em juizados nós temos a previsão expressa no CPC a possibilidade de um IRDR em um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal para criar um precedente vinculante não só em várias federais como também em juizados federais mas desde que seja dentro daquele âmbito quanto a possibilidade do IAC em âmbito nacional STJ e STF isso é perfeitamente admitido agora quanto ao IRDR nesses tribunais superiores aí é uma discussão que ainda não está muito clara temos quem defende do IRDR em sede de STJ por exemplo o professor Aluísio Mendes que é desembargador do TRF da segunda região e tem uma festejada obra justamente com esse tema incidente de resolução de demandas repetitivas e também já temos decisão do STJ nesse sentido possibilidade do IRDR em hipóteses residuais não contempladas ou por exemplo recursos especiais repetitivos que não cabem no juizado federal e na toma recursal federal agora curioso que embora exista possibilidade de decisão precedente não vinculante sim persuasivo do STJ nesse sentido chama atenção que o STF também tem decisão no sentido oposto no sentido de que não cabe IRDR perante tribunais superiores enfim o nosso código é muito recente ele tem aplicação subsidiária nos juizados especiais e há discussão sobre isso formas de eliminar insegurança jurídica mediante padrões decisórias vinculantes que possam ser criados pelos órgãos competentes afinal doutora Daniela a aplicação de precedente criado pelo STF ou pelo STJ ou por TRF ou TJ modifica a competência do próprio juizado ou das turmas recursais para o julgamento dos casos semelhantes então o código processo civil de 2015 ele estabeleceu um sistema de precedentes que compreende a regulamentação da formação do precedente da distinção da superação e da aplicação dos precedentes o CPC ali ele criou novos instrumentos processuais entre os quais está a ampliação do número de decisões judiciais com força vinculante o que são os precedentes judiciais são decisões judiciais vinculantes listados ali no artigo 927 como o doutor Rodolfo mencionou anteriormente nós temos o IRDR nós temos o julgamento do recurso extraordinário especial repetitivo nós temos os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infra constitucional então a aplicação desse precedente criado pelo STF ou pelo STJ ou pelo TRF ou TJ ele não modifica a competência do próprio juizado ou das turmas recursais para o julgamento dos casos semelhantes por quê? porque essa vinculação ela se restringe a observância da decisão e a consequente aplicação do precedente aos conflitos similares o que não consiste em inovação na verdade já existia a obediência ao acordo do TRF ou do TJ no julgamento de conflitos de competência entre juízes de juizado especial e de várias de competência competência comum de procedimento comum inclusive a súmula 428 do STJ que dispõe que compete ao Tribunal Regional Federal decidir os conflitos de competência entre juizados especiais federais e o juízo federal da meio sessão judiciária então praticamente não há essa modificação de competência na aplicação do precedente bom ao longo dessa nossa conversa até agora já foram mencionadas as principais características do juizado especial federal e o senhor doutor Rodolfo Hartmann e a senhora doutora Daniela Madeira avaliam que entre a lei dos juizados especiais federais e o próprio código de processo civil haveria aí uma oposição entre as normas gerais previstas até em razão de critérios como oralidade simplicidade rapidez por exemplo os quais devem ser observados no jefe eu gostaria de ouvir inicialmente a doutora Daniela por favor essa é uma questão interessante que é a identificação da extensão da aplicação da subsidiária aos juizados especiais federais dos dispositivos do código de processo civil a gente tem lá o artigo primeiro da nossa lei dos juizados especiais federais que determina a aplicação subsidiária expressa dos dispositivos da lei 9099 que não conflitam por óbvio com a lei dos juizados especiais federais exemplo não cabe ação recisória nos juizados especiais federais porque se aplica subsidiariamente nesse caso o artigo 59 da lei 9099 que está em consonância com os princípios do sistema processual dos juizados especiais federais mas é evidente que essa subsidiariedade ela pode ser tanto expressa como tácita em relação ao CPC ela é tácita ou seja diante das peculiaridades apresentadas para a solução do litígio deve ser sim aplicada a norma de código de processo civil que não cause nenhum desvirtuamento aos princípios que regem o sistema dos juizados especiais federais e qual a sua avaliação doutor Rodolfo é uma avaliação no mesmo sentido a lei do juizado federal foi criada em determinado momento é uma lei que ela é menor quando confrontada com o CPC que tem 1.072 artigos então o CPC é muito mais completo a ponto de regulamentar melhor determinadas situações mas nós não podemos esquecer que a proposta do juizado é justamente ser diferente se nós tivermos que ter um juizado federal idêntico a uma vara federal não faz nenhum sentido manter essa estrutura então simplesmente melhor acabar então fica tudo vara federal é necessário que tenhamos diferença não podemos esquecer o juizado federal julga causas de menor complexidade em critérios específicos como celeridade simplicidade e formalidade e isso se não houver uma vedação expressa no microsistema ou caso não tenhamos uma compatibilidade sim não vamos aplicar o CPC naquele caso concreto tal como também foi explicado O senhor doutor Rodolfo concorda que o objetivo primordial do artigo 985 inciso 1º do CPC é impedir eventuais decisões diferentes de TRF ou de TJ e turma recursal sobre a mesma questão? É muito corriqueiro nós afirmarmos que o juizado tem um microsistema próprio que teriam então juizados as turmas recursais e eventualmente o recurso apenas encaminhado o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal mas ao mesmo tempo também temos o STJ que dá a palavra final na interpretação da lei federal e isso poderia sim criar alguns problemas o microsistema dos juizados interpretando uma questão de direito de uma determinada maneira e o STJ nos demais juízos interpretando de outro afinal não faz sentido se é a mesma lei se é a mesma questão de direito porque termos interpretações diferentes e não podemos esquecer que nos juizados estaduais a competência é opcional então o demandante ele pode escolher entre o juizado ou uma vara cível e num caso como esse ele poderia então optar aquele que teria o precedente o entendimento que melhor lhe aproveitaria e no juizado federal embora a competência seja absoluta embora a competência seja absoluta nós tenhamos né vemos no dia a dia que às vezes a parte ela quer tentar fugir do juizado federal para evitar um precedente vinculante por exemplo ela às vezes faz uma acumulação de pedidos para burlar o teto de 60 salários mínimos ou faz o valor da causa equivocado já num pedido só para furar o teto e cair numa vara federal enfim onde eu quero chegar é que realmente o intento desse artigo 985 é padronizar o entendimento não faz sentido a mesma lei federal ser interpretada de duas maneiras no juizado de um jeito na vara federal de outro jeito essa sem dúvida alguma foi o escopo do legislador claro que existe no âmbito acadêmico discussões sobre essa possibilidade eu por exemplo posso citar o entendimento do professor Cássio Carpinela Bueno que em sua obra manual de processo civil defende que isso estaria alargando a competência dos juizados das turmas recursais indicadas no artigo 98 da constituição ou seja autorizando uma interferência de outro órgão jurisdicional dentro desse microssistema mas sem sobrando de dúvidas a ideia desse artigo 985 é favorecer a segurança jurídica doutora Daniela a conciliação ela é uma técnica de mediação de conflitos também aplicada e até incentivada no âmbito do juizado especial federal como eu falei lá no início da entrevista uma das características dos juizados especiais é a autocomposição você sempre tem que ter a resolução de conflitos por meios alternativos e não adversariais ela tem uma importância realmente estratégica na otimização da atividade fim da justiça federal porque ela serve como um canal de pacificação social de forma mais célere impede a dilação do processo do trâmite processual em qualquer das instâncias bem como a inauguração de novas demandas então fora conciliação no trâmite normal do processo há vários incentivos a nível institucional para a prática de conciliação no âmbito do CNJ nós temos resoluções que dispõem sobre a política judiciária nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesse no âmbito do poder judiciário já no âmbito do CJF que é o Conselho da Justiça Federal nós temos várias resoluções que regulamentam a atividade de conciliador que trata da política judiciária da solução consensual de conflitos de interesse no âmbito da Justiça Federal então a nível institucional há sim há vários incentivos através da implementação de núcleos permanentes de métodos de consensual de solução de conflitos com a formação de mutirões que também são realizados no âmbito da Justiça Federal como uma forma de incentivo à conciliação Bem, eu gostaria agora que ambos expusessem a própria análise sobre os maiores desafios e problemas enfrentados pelos Juizados Especiais Federais Dr. Rodolfo por favor pode começar com as suas considerações Bem, um dos desafios que me parece é justamente a circunstância de a competência do Juizado Especial Federal ser absoluta e a maioria das demandas elas acabam sendo inferiores a 60 salários mínimos então comparando-se por exemplo uma cidade como Rio de Janeiro capital você tem mais várias federais do que Juizados Federais e no momento isso é variável também conforme a época mas no momento a distribuição dos Juizados Federais que estão em menor número é uma distribuição muito maior repito porque a competência ela é absoluta então às vezes uma quantidade muito grande de novos processos acaba criando uma diminuição da qualidade na prestação jurisdicional mas deixando de lado esse aspecto às vezes podemos ter poucos Juízos Juizados Federais mas também é necessário que tenhamos Juízes lotados Juízes titulares substitutos servidores nem sempre Juizados Federais estão com a quantidade adequada de servidores nem sempre estão dispostas às funções comissionadas aos servidores concursados que trabalham ficam estimulados a trabalhar melhor até essas funções comissionadas não estão sendo atualizadas há muitos e muitos anos criando desestímulo por exemplo a um servidor concursado que tem interesse em trabalhar no gabinete por exemplo e claro até complementando o que a doutora Daniela acabou de mencionar sobre a cultura da conciliação que mudou de muitos anos para cá mas eu que atuo em Juizado Federal vejo que claro toda semana faço audiência e você tem a Fazenda Pública fazendo proposta de acordo então a conciliação vem forte essa ideia de busca pela solução consensual mas é fato eu só vejo pelo menos na minha realidade que atuo proposta de acordo pela Fazenda Pública após encerrada a instrução talvez até para o Procurador Federal o AGU ficar mais confortável em fazer uma proposta olha estou velando pelo interesse público pelo patrimônio público estou fazendo uma proposta porque certamente pelo acervo probatório a ré vai perder mas pode não parecer mas nós perdemos tempo com isso porque às vezes pela prova documental já seria possível uma proposta de acordo mas não pelo menos nos casos que eu vejo aguardam finalizar a instrução para só depois apresentar a proposta isso é algo que poderia ser repensado e certamente traria mais ganhos para todos os envolvidos e a senhora doutora Daniela o que pensa sobre os desafios e problemas relacionados aos jefes? se olharmos o relatório lá da justiça em números publicados em 2020 pelo conceito nacional de justiça em 2019 houve uma entrada de aproximadamente 5 milhões de casos novos na justiça federal desses 5 milhões 3 milhões como o doutor Adolfo falou foram para os juizados especiais federais então chama atenção também nessa pesquisa o fato de que o assunto mais demandado nos juizados diz respeito às causas previdenciárias especialmente é referente aos benefícios de auxílio doença previdenciário e aposentadoria por invalidez com base nesses dados a meu ver é importante uma investigação até mais aprofundada sobre a fase administrativa do processo previdenciário para que para que sejam levantados pontos sobre os desafios administrativos que colaboram com essa grande judicialização dessas demandas é importante nesse momento que haja uma reflexão sobre as questões dessas esferas que levam um número tão alto de judicialização das questões previdenciárias porque acabamos nós o judiciário se transformando em um balcão do INSS ou seja uma ineficiência no âmbito administrativo leva a milhares de ação no âmbito judicial então eu acho que esse hoje em dia é um grande problema e um grande desafio a ser enfrentado nos juizados especiais federais E é isso pessoal no entender direito de hoje sobre juizados especiais federais nós conversamos com a juíza federal Daniela Madeira doutora Daniela muito obrigado por participar do nosso bate-papo de hoje Obrigada Tiago Fátima doutor Rodolfo é um prazer foi um prazer estar aqui com vocês eu também agradeço a participação do doutor Rodolfo Hartmann grande satisfação também tê-lo aqui conosco doutor Rodolfo Muito obrigado mais ou menos o convite uma ótima oportunidade de estar falando sobre alguns assuntos de juizado federal que vocês estão assistindo ao lado de uma querida amiga que é a doutora Daniela E se você aí do outro lado quiser conferir novamente este e outros programas além da série do Entender Direito Juizados Especiais basta acompanhar a programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e acessar o canal do STJ no Youtube Além disso estamos em podcast nas plataformas de stream de áudio de sua preferência É isso pessoal tchau tchau até a próxima A gente se encontra E aí E aí Legenda Adriana Zanotto